E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan e neste vídeo aqui eu estou fazendo, vamos dizer, um devlog junto do Anderson, meu sócio no Pocket Bravery. Então acompanhem porque o papo foi bem legal, a gente contou bastante coisa e tal, eu acho que vocês vão gostar. É um tipo de conteúdo que eu gostaria muito que as empresas fizessem, trazer vocês, o público um pouco mais para dentro, contar algumas coisas, enfim, assistam aí que eu acho que está bem legal, beleza? Antes de tudo, curso de pixel art, se você é ou quer se tornar um artista, quer se tornar um pixel artista, está aqui aparecendo na tela, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Tem também um cupom de desconto maroto, então não perca esta oportunidade e conheça o nosso curso. Agora sem enrolação, vamos para o vídeo. Então irmão, vamos contar aqui para a galera como é que tem sido aí esse período de desenvolvimento. Fala um pouquinho aí para a gente, já falei bastante no início, agora fala com a gente aí. Então, está bem corrido, você sabe bem aí, a gente está trocando ideia todo dia, a correria está valendo a pena, cada dia que a gente está ali na batalha, todo dia, desde cedo ali para poder fazer, então a hora que a gente consegue ter um resultado daquilo, a hora que a gente consegue implementar, passar para o jogo, algo que a gente está no papel, está trocando ideia, a gente fica pensando em fazer assim, a gente vai trocando aquela ideia. Quando a gente consegue colocar, é muito gratificante. E assim, falando para a galera mais ou menos ter uma noção, falando do meu dia a dia, por exemplo, do ritmo que eu tenho, assim, eu acordo 7, 7 e meia mais ou menos, lógico, está meio frio assim, então às vezes dá aquela preguiça, aí você levanta umas 8, você dá aquela engambielada na cama de manhã. Mas, pô, levanto 7, 7 e meia e já começo, levanto, vou para o computador, às vezes nem tomo café, porque eu acordo sem fome mesmo, e já começo a fazer o que eu tenho que fazer, seja animação, seja regular alguma coisa com o Júlio, eu acordo, quando eu tenho que trabalhar com o Júlio, eu acordo e já mando mensagem para ele, já cedo para ele ficar ligado, que eu já estou ali no trampo. Ele vai botar aqui nos comentários, é verdade isso aí, eu confirmo. Já chego mandando um bom dia e um textão já, faz isso para mim, isso aqui, não sei o que lá. E assim, e vou desde cedo, paro só para almoçar, almoço, e assim, eu tiro uma horinha de almoço, porque, pô, se você está com a barriga cheia, eu não consigo nem fazer nada, tá ligado? Acabou uma horinha, eu já começo de novo. Vou de 1 até 5, tomo café, normalmente 6, 7 horas eu já caio o ritmo, né? Por exemplo, eu já, todo o grosso do dia já, eu já fiz, e aí de 7, 7 e pouca, é a hora que a gente, às vezes, mais troca ideia, ou eu converso com o Júlio, ou eu converso com o Márcio, alguma coisa, mas eu estou sempre vendo alguma coisinha, né? Mas assim, o trabalho mesmo pesado, digamos, é durante a manhã e a tarde, né? Mas, como a gente sabe, projeto nunca, a gente está fazendo um jogo, nunca é da forma que a gente pensa, né? A gente traça uma meta para o dia, pô, eu vou fazer isso de manhã, eu vou almoçar, vou fazer de tarde, vou parar até a hora. Não para, às vezes você vai até 9, 10 horas fazendo alguma coisa, principalmente quando a gente está implementando alguma coisa nova, né? Que a gente tem que aproveitar o período, porque assim, essa coisa da gente trabalhar, cada um num canto é maravilhoso, né? E também, ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar o momento que um está disponível ali, pô, é aquela hora que ele está podendo ali, então vai ser aquela hora que a gente vai estar agarrado juntos fazendo alguma coisa. Não, diga-se de passagem, aproveitar isso aí que tu disse, a minha esposa, ela fala sempre pra mim, Jonathan, você tem que ter um horário, você não tem um horário, seria bom se você tivesse um horário pra eu saber qual é o teu horário e poder saber o horário que tu não está fazendo nada e aí a gente parar pra ver Netflix, fazer o que for. Aí eu falo pra ela, amor, é impossível ter horário, não tem como, porque, por exemplo, eu lido com várias pessoas, né? E cada uma tem o seu horário, né? Então, tipo, às vezes eu preciso tratar determinada coisa e tem que ser 11 horas da noite, não adianta, não tem como, entendeu? Enfim, mas ela fala isso, mas ela entende, que bom, né? Mas isso aí é a vida de quem está empreendendo, é isso aí. Ainda mais a gente que resolveu fazer joguinho e fazer joguinho, mano, é pesado, né, meu parceiro? É bom demais, gratificante, como ele já falou, mas dá trabalho mesmo, não adianta. Cara, e aquele negócio, né, às vezes até trocando ideia com amigos meus também, até antes um pouco da gente iniciar, assim, a fundo desse projeto, né, a gente estava ainda nos primeiros passos e, assim, uma coisa, né, a galera está vendo agora o jogo e a gente já está o quê, né, irmão? Ó, ralando, ó, há quanto tempo pra chegar nisso que está agora. E, assim, nesse período, né, os amigos meus falavam, pô, vamos fazer tal coisa esse final de semana, eu falava, cara, não está fazendo isso. Ele, pô, você tem que parar também, você tem que fazer e não sei o quê e tal. Tipo assim, também acho, igual você falou, essa mulher falou de horário, a gente tem que ter. Pô, mas é aquele negócio, mano, a gente tem que fazer tudo andar, a gente tem que fazer o veículo estar em movimento, tá ligado? Então o momento é agora, cara, se a gente parar, as coisas param e inicia assim mesmo, inicia a relação, a relação, a relação. É bem o que eu ia dizer. Essa vida de empreendedor, vou falar empreendedor de modo geral, se vocês pararem pra analisar, todo empreendedor, no começo, ele trabalha muito mais do que o normal, mais do que o natural, daquela pessoa que trabalha X horário por dia, um exemplo. Ele trabalha demais. E aí vai chegar em determinado momento onde ele vai poder, quem está empreendendo, no caso, vai poder dar uma relaxada. E essa relaxada não é ficar com o boi na sombra, não. Essa relaxada é, tipo assim, ter um horário. É, tipo, trabalhar normal igual todo mundo. Só que começo não dá. No começo não dá. Não dá. Não dá. É impossível. Se você tenta fazer o padrão FIFA do horário CLT, por exemplo, vai demorar duas, três vezes mais. E a gente tem exemplos disso aí. Então não dá. A gente realmente tem que cair pra dentro, resolver. Óbvio. Mantendo a nossa sanidade, mantendo a nossa saúde. Que tu de ontem se sentiu mal? A gente falou, para tudo. Foi, viu, médico, não sei o que. Eu já me senti mal, parei por um tempo. É normal. A gente para. A gente não é maluco também. A gente não está falando aqui que a gente é maluco, que a gente não é maluco. O que a gente está querendo dizer é o seguinte. A gente se esforça de verdade. Tá ligado? A gente cai pra dentro de verdade. A gente quer fazer e acontecer de verdade. E a gente não brinca em serviço, não. Não é, meu parceiro? Aqui a brincadeira é depois. Quando a obrigação estiver pronta. Feita. A nossa alegria. E, cara, querendo ou não, é um misto de sentimento que passa. Às vezes, a cada conquista, a cada coisinha que a gente estiver fazendo, traz uma satisfação, um prazer gigantesco. Igual hoje. O sneak peek que a gente está postando hoje. Inclusive, vai lá nas redes sociais. Já deixa a curtida, compartilha. Enfim, tuita, retuita. Faz tudo nas redes lá, hein? Mas, tipo, o Anderson falou aqui, John, o que eu fiz? Pra gente postar agora na sexta, né? No caso hoje. Cara, eu olhei aquilo ali e falei, cara, que alegria. Tipo, foi algo muito espontâneo, muito natural, sabe? Porque a gente está conversando sobre aquilo ali, pra aquelas coisas ali funcionarem. E ele hoje, mais cedo, falou, John, está funcionando agora. Vi com o Júlio. Júlio é o nosso programador, tá? Se ainda alguém perdeu algum vídeo, está aparecendo nos cards. Aí ele, John, está aqui. Cara, eu vi aquilo. Tipo assim, a coisa que a gente está imaginando, o negócio pronto. Cara, foi uma satisfação, uma alegria tão grande. Eu falei, antes, que felicidade, antes. Que bom. Ele, é, cara, também estou muito feliz, cara. Não sei o que, sabe? Tipo, a coisa... Enfim, não dá pra explicar direito, né, Mané? Não, não dá, cara. É um negócio que você sente ali na hora, entendeu? É gratificante demais. E, assim, com certeza, a galera aqui, do público do seu canal aqui, e que está acompanhando a gente de modo geral, né? Muita gente tem os projetos, tem as ambições. A gente já viu por comentários que tem pessoas que estão se arrancando nesse meio também. Mas tem aquelas que são jogadores, que são fãs e, assim, não têm a noção desse lado, né? Que a gente está vivendo agora. E, assim, gente, uma coisinha mínima que você vê lá, tipo, uma coisa que parece bobeira, sabe? Um combo de três hits, um andar, sabe? Uma corrida. Qualquer coisa que você fala assim, ah, coisa à toa. Às vezes, aquilo ali, você tem que dar uma volta gigantesca, sabe? Porque aparece N coisas no caminho, porque uma coisa gerou outra, outra coisa atrapalhou outra. E você tem que fazer um 360, assim, para aquela coisa simples, banal, funcionar do jeito que tem que funcionar, sabe? E, assim, é um negócio, é surreal, porque é coisa pequena, mas que, às vezes, gera uma dor de cabeça. Mas quando a gente vende também, a gente fala assim, ah, mais um que a gente derrubou. Mais uma etapa. E, às vezes, é um efeito dominó do caramba, né, cara? Uma paradinha vai afetando uma porrada de coisa e a gente, não, não, não! Hoje mesmo aconteceu algo assim, né, cara? Mas a gente conseguiu resolver ainda bem. Tipo, uma coisinha que era para resolver uma só, foi mexer, atrapalhou outra e outra e, caramba, e agora? Blum, 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 tá, resolveu. Que bom. Irmão, mas já que a gente comentou aqui, então, sobre o sneak peek, né, isso que a gente postou hoje, com certeza a galera vai ter algumas dúvidas e tal. O que você pode falar? Óbvio, a gente vai manter aqui segredo em algumas coisas, né? A gente vai fazer um vídeo maneiro, explicando o sistema, na moral. A gente ainda vai parar para fazer isso, né? É um vídeo que a gente quer fazer bem feito, que a gente entende como muito importante. Mas já dá para a gente contar algumas coisas, né, não? O que você pode falar, meu querido? Ah, antes, galera, o Anderson, você já sabe, é meu sócio, né? Meu irmão, virou meu irmão esse cara. E ele é o artista principal do projeto e é o game designer. Então, assim, e eu sou... Vamos dizer assim, o Anderson é o cara que resolve tudo dentro do jogo ou eu sou o cara que resolve tudo fora do jogo. É óbvio que, na prática, a gente está sempre desembolando, conversando tudo. Ele me dá ideias, coisas do que eu faço, eu dou coisas do que ele está fazendo. A gente põe muitas coisas de ver junto dentro do jogo, sim. Mas ele é o cara. O cara é ele, sacou? E eu sou o careta de pau. Mas, irmão, o que você pode falar, meu parceiro? Fala para a nossa turma aí. Então, o Nuno, como vocês já viram aí em vários sneak peeks, vocês estão meio que também acompanhando a saga de implementação dele, né? Cada semana a gente mostra um passo a mais. E isso, assim, isso a gente está tentando ser transparente para mostrar. Esses sneak peeks, a gente está mostrando a evolução de cada dia de esforço nosso. Então, vocês também estão acompanhando isso. Nesse sneak peek agora, dessa semana de hoje, vocês podem ver que tem algumas particularidades diferentes aí, né? E que eu posso falar que isso é de cada um. Cada personagem, eles vão ter alguma característica própria. Eles vão ter alguma mecânica diferente. Não é porque vocês estão olhando esse sneak peek que vocês vão falar assim, ah, isso aí tem para todo mundo. Não é bem assim que funciona, entendeu? O que tem para todo mundo, que eu posso adiantar, é o que a gente postou na imagenzinha, essa semana, mostrando os botões, os comandos básicos. E isso é geral. Agora, as particularidades, vocês vão ver dependendo do personagem que for jogar. Então, por exemplo, tem duas mecânicas ali, que eu vou adiantar para vocês, caso não fique claro. E vocês já viram, a primeira coisa que vocês viram do Nuno foi o quê? Foi a meia lua de compasso, chutou a placa lá, na nossa primeira postagem de bem-vindo. Aquela meia lua de compasso é um golpe neutro, é um golpe básico. Porém, você pode repetir ela, dependendo de um critério, um critério simples, mas aí eu vou deixar para vocês imaginarem, não vou dar tudo machucadinho que não, mas você pode repetir ela ali. E isso tem um motivo, pensando em estratégia de jogo, pensando em formas de você poder aproveitar o vacilo do seu oponente. E a segunda, a segunda mecânica do Nuno, é um dash ofensivo, que ele dá ali em um determinado momento, tá? Agora, o critério para poder fazer isso, como faz, isso aí a gente vai deixar depois. Como o John, meu irmão, disse aqui, a gente quer fazer um vídeo, e é até bom a gente entrar nesse mérito agora de uma vez, porque a gente quer fazer esse vídeo caprichado, entendeu? Com muito carinho, para poder explicar minuciosamente o que a gente pensou do gameplay, aspecto, entendeu? O que a gente imagina, o que a gente está querendo alcançar com esse sistema, né? A gente vai deixar tudo legalzinho para vocês. E a gente quer também deixar isso de forma mais clara para a galera que gosta de jogo de luta, mas às vezes não entende uma terminologia, entendeu? É uma parada meio, pô, o que significa isso? O que significa aquilo? Então, assim, a gente está pensando nisso tudo, sabe? A gente quer fazer com que todas as pessoas, elas possam ter acesso ao conhecimento disso. O que é isso? O que isso faz? Por que isso? Exatamente. Então, não só a gente está mostrando como mostrar aqui e deixar, tipo assim, descobre. Não, a gente quer explicar cada coisa para vocês, sabe? O que significa, como que faz, como que eu chego a poder fazer aquilo ali, o que isso pode me ajudar no meu perfil de jogador, no personagem que eu vou escolher e tal. Então, assim, a gente quer preparar um material legal para isso, sabe? Só que aí, no momento, a gente está só jogando uma coisinha aqui, outra ali, entendeu? Uma dicasinha, a gente vai deixar vocês pensando um pouco, mas a gente quer ao máximo trazer algo que seja pensando em todo mundo. É isso, eu não vou falar mais que isso por enquanto, mas à medida que a gente for evoluindo, a gente vai soltando outras coisas aí. Então, Anderson, e, mano, a galera tem visto aí o Nuno direto aparecendo e tal. Eu imagino que eles devam estar se perguntando, né? Tipo, ah, mas e aí? O Nuno já está 100% implementado ou não? Como é que está o esquema? Então, já dá para adiantar que ele está quase 100%, né, Anderson? Faltam, assim, detalhes, já está 99%, mas os detalhes que faltam são importantes, então a gente não pode cravar 100%, não é verdade? E vou ser até bem sincero para vocês. Como a gente tem mostrado bastante o Nuno, eu até falei para a galera, falei, galera, mesmo que falte esse 1% que for, já vamos colocar o Sebastian logo dentro do jogo para o pessoal não enjoar do Nuno. A gente só está mostrando Nuno, Nuno, Nuno. Vamos implementar logo o Sebastian. Então, a gente já está implementando o Sebastian, tá? Se você ainda não está no Discord da Stata, no nosso Discord, você não ficou sabendo, mas se você estivesse lá, você ia ficar por dentro. Então, ó, fica o convite, entra lá, porque a gente já colocou lá que a gente está implementando ele. Tem coisas que a gente só está falando lá primeiro, tá? Então, não perca essa oportunidade, o link está na descrição, entra lá, porque lá a gente vai ter um contato melhor, vamos dizer assim, né? Creio eu, um contato pode ser melhor ali, enfim. Então, fica o convite para ir lá. E antes, é claro que ainda está na mão do Júlio, essa parte de implementação do Sebastian aí, mas para essas pouquinhas coisas que você viu aí do Sebastian, o que já te veio à mente? Estou olhando assim, essa implementação dele agora. O que veio na tua mente já? Coisas, tipo, ah, tenho que mexer, não tenho que mexer, enfim. Fala com a gente. Foi a minha primeira reação quando o Júlio mostrou para a gente, né? Eu ouvi o vídeo da implementação do Sebastian, porque, putz, já tem coisa para mexer na animação. E não tem jeito. E, assim, falando um pouco abertamente sobre isso, o John, ele já comentou com vocês que a gente tinha um plano de planejamento e a gente foi para outro, porque é mais pé no chão, né? E a gente resolveu seguir por esse caminho e que está se mostrando cada vez mais o caminho ideal para o momento, né? E, por essa mudança de planos, a gente tinha uma visão para o jogo. Ele seria direcionado de um jeito. E agora, como as coisas estão crescendo por esse outro caminho que a gente escolheu, as coisas estão melhorando. Então, querendo ou não, quando a gente se envolve cada vez mais com o projeto, a gente quer cada vez deixar ele melhor, robusto. Né, John? A gente vai olhando assim, pô, vamos fazer isso, vamos arriscar fazer isso, vamos ver se dá. E, com essa coisa de querer mais, mais e melhorar, algumas coisas a gente tem que acabar mexendo, entendeu? Algumas coisas que já estavam pré-prontas, a gente olha assim e fala, pô, eu vou ter que dar uma mexida nessa animação, eu vou ter que melhorar isso aqui, pô, esse golpe não está muito legal. Então, assim, no primeiro momento que o Júlio mostrou os primeiros movimentos, os primeiros segundos de vida do Sebastião, eu falei, cara, já tem coisa para mexer. Tipo assim, não é aquela coisa que, tipo assim, ah, já está tudo certo, vou partir para o outro. Não, vou ter que mexer no Sebastião. Mas o quê? Pensando em entregar o mesmo nível ou acima do Nuno, entendeu? O nível abaixo do Nuno é inexistente para a gente. Então, assim, para a gente chegar num nível igual ou superior, mano, é ralação, é modificar, é retrabalho. E retrabalho, cara, para quem já, né, John? A gente pode ter mesmo, às vezes, quantas vezes você não tem que refazer alguma coisa assim? Nossa, nossa, muitas, muitas. Então, assim, para quem está em área, seja ela o que for, seja escrever, seja desenhar, né, John? Seja... Parte de gestão própria. Gestão, cara, tem... O retrabalho está aí. Seja porque alguém não gostou, seja porque você não gostou, seja porque você quer entregar um produto melhor, o retrabalho está aí, tem que acostumar com isso, encarar de frente, falar, vamos embora. Mas, assim, a gente dá aquela respirada, né, tem que refazer, vamos refazer. É, então é um detalhe que é o seguinte, vou até usar o português, claro, que a gente usa nos bastidores. Na verdade, quando a gente resolveu fazer essa mudança, a gente pensou, nossa, vamos fazer um jogo mais rápido, mais fácil, para que a gente consiga rentabilizar, ganhar dinheiro, e aí ganhando dinheiro, a gente parte para o que a gente quer fazer, o bravery grande, que a gente chama de bravery regular, né, porque era o tamanho dos personagens regular, é isso que a gente fala isso. Então, tipo, a gente iniciou o Pocket com o sentimento do, tipo assim, vamos fazer um jogo fast food, um jogo rapidinho para a gente ganhar dinheiro. Só que quando a gente começou a fazer, a gente foi bolando as coisas e fazendo, a gente falou, cara, isso não é fast food. Isso não é fast food, isso não é joguinho rapidinho, isso é um jogaço. Depois que a gente foi pensando e tal, a gente falou, cara, não pode ser, isso não pode ser levado como um joguinho rapidinho. Então, só que, a gente já tinha feito três personagens. Tipo, a nossa mentalidade fast food, ela já nos levou a fazer três personagens e assim, né, Anderson? Não, fala pra ele, quantos dias que eu levei para fazer o Nuno? Cara, óbvio que um Nuno basicão, o Anderson demorou uma semana para fazer o Nuno. Uma semaninha ele fez o Nuno. Tipo, pum, o Nuno inteiro. Só que, tipo, mentalidade de fast food. Só que quando a gente foi mexendo, implementando, e foi entendendo como o jogo ele estava, por onde ele estava indo, o quão legal ele estava ficando, as ideias que a gente tinha, pô, estava dando certo. A gente falou, cara, não. Isso é o jogo. Então, a gente começou a pegar firme e a modificar algumas coisas. Vejam, esse é um dos grandes problemas dos desenvolvedores. Eu ainda vou fazer vídeo falando sobre isso, tá? Mas, o que nos salva? O que nos salva é que lá atrás a gente já deu uma rasteira na gente mesmo e a gente já diminuiu a nossa meta, onde a gente ia fazer um jogo que, se tudo no mundo desse certo ia demorar sete meses por personagem, a gente diminuiu para um jogo onde, se tudo der certo, vai demorar um mês e meio. Tudo der certo. Então, a gente pode nos dar ao luxo de refazer esses personagens agora, que a gente já tinha feito fast food, sabe? Porque a gente já deu uma rasteira na gente e diminuiu nossas expectativas. Porque esse é um dos grandes erros dos desenvolvedores. Seria o nosso também se a gente já não tivesse todo esse planejamento, já não tivesse... Enfim, tá? Eu vou fazer vídeo falando sobre isso aí num dia, tá? Eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre desenvolvimento, tipo esse daqui. Enfim, mas deixa mais para frente. Mas, então, antes, fala para a gente aí. O que você pode dizer sobre o Sebastian? A gente imagina, não vamos garantir aqui, mas a gente imagina que a partir de agora a gente vai começar a mostrar coisas do Sebastian. A ideia é essa, por isso que estamos implementando ele. Mas, o que dá para você adiantar sobre ele, irmão? Dá para adiantar o básico que a galera já viu, né? Sebastian, ele é um boxeador, ele tem questão de história, a gente não pode falar nada ainda, mas ele tem algumas camadas interessantes. E, assim, ele veio com um personagem, digamos, que o John vai falar, vou deixar a palavra para o John falar sobre isso, mas ele não estava no plano, né, John? Não. Ele não estava no planejamento desse personagem e ele chegou meio assim de paraquedas e tal, caiu no meio do bolo ali da turminha do Bravery e acabou que foi se enturmando. O Jeff, ele colocou ele bem dentro da turma ali, colocou ele em alguns pontos importantes, ele vai ser importante na trama, e ele acabou sendo um personagem que a gente tomou um carinho por ele, né? A gente não esperava essa proporção até então, porque ele estava nesse planejamento de ser fast food, essa coisinha, assim, no início, então ele ia ser um personagem, digamos, não tão importante quanto ele vai ser agora. E, sim, falando do desenvolvimento dele, a única coisa que eu posso falar, e já adiantando também em relação até ao Nuno, é que quando a gente está produzindo um personagem, quando eu começo, o John também dá as ideias, o Rui chega com vídeos, referências, quem tem ideia vai trazendo ideia para mim, né? Vai passando, olha, eu vi isso aqui, isso aqui é interessante e tal. E quando eu estou nessa fase de ideias, nessa fase de referência, eu gosto de pegar referências reais. Por exemplo, se um personagem ele pratica uma arte marcial real, eu vou procurar atletas que estão praticando, eu vou vendo vídeos, eu vou vendo ataques, eu vou vendo mobilidades para eu tentar trazer isso para o personagem. E não só pensando em trazer, tipo assim, ah, legal, eu vou copiar esse golpe eu vou colocar aqui. Não, eu tenho que pensar de forma estrutural. Como assim? Por exemplo, o Nuno tem um gameplay, ele tem um gameplay X, ele vai, quem for jogar com ele vai entender o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Mas ele tem toda uma estrutura, os golpes se conectam de acordo com a estrutura que foi montada. É sempre essa forma, então, quando eu estou vendo um golpe, eu estou vendo um golpe lá de boxeador, eu vou trazer ele para essa estrutura que a gente está querendo colocar nesse personagem. Então, funciona assim, então, por mais que às vezes, né, o golpe, pô, parece referência tal, referência tal, às vezes não foi nem pensada, né, é porque hoje em dia muitos jogos de luta já estão no mercado, né, então, a gente já viu um monte de personagens com um monte de ataque, mas às vezes é porque realmente a fonte é a mesma, é a arte praticada, né, então acaba sendo isso. Então, sem enrolar demais porque eu acabo falando muito, o que eu posso adiantar é isso, ele é um boxeador, entendeu? E ponto. É, e uma coisa até que o Anson já quase comentou, é o seguinte, o, explicando, o Sebastian, ele foi um personagem trazido pelo Rui, o nosso Portuga, né, na verdade ele não estaria no elenco, quando eu pensei o Bravery, inicialmente, eu já tinha, desde de cara, pensado em 16 personagens, de cara eu pensei em 16 pessoas, né, e aí eu tive minhas referências e tal, um dia eu vou fazer vídeo explicando tudo isso, ainda não, tá muito cedo, esse vídeo vai sair só depois do lançamento, obviamente, mas um dia eu vou fazer um vídeo disso, e aí o Rui depois ele chegou no time e tal, e agregou muito, em vários sentidos, e aí ele falou, poxa, deixa eu fazer um personagem, né, aí a gente foi conversando, então a gente falou, claro, pode fazer, então, ele foi e fez o Sebastian, a gente, óbvio, eu fui conversando com ele, a gente foi vendo junto, pra ver como é que ele ia ficar, e ficou desse jeito, só que, tipo, ok, chegou um personagem novo, o Rui fez um personagem novo, legal, muito legal, Jeff, bota ele na história aí, tá bom, tá, beleza, ok, tipo, foi algo novo assim pra gente, a gente já tava muito focado com aqueles outros, só que aí, como você já falou, a gente também foi se apegando ao personagem, a história deu um corpo pra ele, sabe, tipo, a gente falou, caraca, legal, realmente entrou aqui, caiu bem e tal, enfim, então assim, do Pocket Bravery agora, o único personagem que, que não saiu da minha cabeça, vamos dizer assim, é o Sebastião, e deixa eu dizer aqui uma coisa, quando eu digo que saiu da minha cabeça, é que eu dei a palavra inicial só, mas a concepção, é do Márcio, eu dou todos os créditos pra ele, porque, tipo assim, eu dei, um dia vocês vão ver isso, eu dei pra eles os exemplos, como eu queria, o personagem e tal, eu dei algumas imagens e tal, e foi o Márcio que trouxe depois a solução, John, assim, não, não, caraca, é muito bom, às vezes ele chegava, acertava de cara, ele até pulou no vídeo dele, mas eu dou os créditos pro Márcio aí, só foi, eu só dei a ideia e ele transformou em, em realidade, mas galera, é isso, Anderson, dá uma palavrinha final aí pro povo, primeiramente, eu quero agradecer ao meu irmão aqui, e o John, esse espaço pra gente poder falar que além de produtores que nós nos tornamos agora, a gente tá nesse caminho, nessa jornada, a gente também é fã, a gente veio da base de jogadores, então, eu como jogador, eu gosto de ver conteúdos assim, sobre a produção, sobre ideias, sobre algumas coisas, então, agradecendo, desse espaço pra gente poder trazer isso pra vocês, trazer um pouco mais de contato direto, por trás das câmeras, do que a gente tá fazendo, e, com certeza, dentro da medida do possível, ele vai fazer mais isso, e a gente vai estar aqui, mais vezes, mostrando a cara feia da gente, mas, é isso, eu quero agradecer a galera que tá acompanhando o projeto, que tá acreditando na gente, entendeu, que tá compartilhando, que tá se interessando, perguntando, dando sugestão, isso é muito importante, por mais que, assim, eu tô menos ativo, em redes sociais, porque, vocês viram aí, eu acordo cedo, e vou deitar tarde, que eu tô aqui, igual um louco, tá, e peço até desculpa, pras pessoas que me mandam mensagens, e eu não respondo, não é porque eu não quero falar, é porque eu tô abafado, entendeu, e assim, eu funciono uma coisa de cada vez, se eu boto a meta na cabeça, eu tenho que terminar aquilo lá, aí eu vou fazer outras coisas, mas, enfim, eu quero agradecer a todo mundo, entendeu, a galera que tá acreditando no projeto, aos nossos amigos, à nossa equipe, entendeu, porque, de vez em quando, eu sou chato também, às vezes, alguém faz alguma coisa, não tá bom, eu peço pra refazer, eu peço pra refazer, entendeu, mas isso faz parte, do mesmo jeito que me pedem pra refazer, eu acabo tendo que pedir outras pessoas, faz parte do pacote, mas, assim, muito obrigado, a todo mundo, tá, que tá acreditando na gente, e continue acreditando, continue se interessando, compartilhando, vai divulgando, isso vai ser muito bom pra gente, pro projeto crescer cada vez mais, entrem no Discord, o John já falou, eu tô falando de novo, entrem no Discord, participe da discussão que tá tendo lá, pra vocês poderem também ver, as artes, né, John? Sim. Então, lá, a galera que tá participando do concurso, falar nisso, tem umas artes muito interessantes, muito legais lá, a gente tá gostando muito de ver, e é isso, obrigado pra todo mundo, que tá aí, façam parte do Discord, pra vocês conhecerem mais, e eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo aí, e obrigado mais uma vez. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, o que vocês acharam, curtiram esse formato, gostaram dessa, dessa troca de ideia, desse bate-papo, vocês querem que eu faça mais coisas desse tipo? Eu, particularmente, confesso que tenho muita vontade de fazer, tá? Trazer, mais vezes, o Anderson, pra gente tá contando os bastidores, trazer o Júlio, algumas outras pessoas, também, nesse tipo de formato, não só apresentando o time. O que vocês acham, hein? Digam aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por terem assistido, sigam-nos nas redes sociais, vai lá no Twitter, Facebook, Instagram, no Discord, os links tá tudo aqui na descrição, vão lá, vão lá, tá bom? E aproveita que a gente já postou aí, agora, esse último sneak peek aí, mostrando bastante coisa do Nuno, por favor, nos ajudem, compartilhem, compartilhem nas redes sociais de vocês, compartilhem em grupos que vocês fazem parte, nos ajudem, a fazer com que mais pessoas conheçam o projeto. Tranquilo? Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço para todos, e até o próximo vídeo. Valeu! Uh! 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 Psh!